Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Alguns vídeos para trás, eu falei que um dos maiores erros do estudante era colocar como meta tempo de estudo. Eu disse que a meta do estudante tem que ser aprendizagem, e não tempo de estudo. Tempo de estudo é só um meio. Esse vídeo aqui de hoje é sobre o auto-engano. Aquele estudante que fala assim, hoje eu estudei 8 horas, hoje eu estudei 10 horas, hoje eu estudei 12 horas, ele está se auto-enganando. Porque não é isso que importa. Essa história do volume de horas líquidas estudadas, isso é muito bom para você se organizar. Mas você tem que saber que não é porque você estudou muito tempo que você de fato aprendeu. Você tem que entender que estudo bom, você tem que entender que aprendizagem está ligado com a qualidade do seu estudo, e não com a quantidade do seu estudo. Você tem que entender que aprendizagem consistente está relacionada com qualidade de estudo, e não com a quantidade de tempo de estudo. É por isso que é muito comum você ouvir pessoas falando que estudaram 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nunca conseguem passar. Por quê? Porque estudaram muito. Eu acredito que essas pessoas estudaram muito. Mas estudaram muito do jeito errado. Estudaram muito do ponto de vista quantitativo. Mas qualitativamente o seu estudo teve pouco resultado. Ou seja, ele estudou muito com pouca qualidade. É a mesma coisa daquele sujeito que come muito. Come muita pizza, muito cachorro-quente, muito hambúrguer, toma muito refrigerante. Ele come muito. Mas a sua comida não tem nutrientes. Então é uma comida com calorias pobres. É uma comida de calorias vazias. É uma comida sem nutrientes. Ele matou a fome? Matou a fome. Mas ele está se auto-enganando. Por quê? Porque ele não comeu comida de qualidade. Então é a mesma coisa com o estudante. É muito comum nós, como estudantes, nos auto-enganarmos. Porque a gente confunde as nossas metas e fala Ah, hoje eu estudei 4 horas. Hoje eu estudei 8 horas. Tá bom. Então explica aí. O que você aprendeu hoje? Ah, eu estudei um monte. Estou cansado agora. Estou cansado. Olha, se você não consegue explicar o que você acabou de estudar, velho, você simplesmente não aprendeu a estar se auto-enganando. Então a minha tarefa aqui não é ficar passando a mão na sua cabecinha linda e maravilhosa. Não, não. A minha ideia aqui é conseguir te ajudar de verdade. Então, duas coisas que a gente tem que fazer e que está relacionada com esse vídeo e com um dos meus vídeos para trás. Você não pode confundir as suas metas de estudo com o tempo de estudo. Tá bom? O tempo de estudo tem que ser quantificado, tem que ser pré-determinado. Você tem que organizar o seu estudo em horários, em períodos de 60 minutos, 90 minutos, 47 minutos. Não interessa. Você tem que organizar o seu período de estudo. Tudo bem. Mas a sua meta não é cumprir uma hora de estudos. A sua meta não é cumprir oito horas de estudos. A sua meta é aprender. Aprender. Eu estou repetindo isso por causa de tudo que chega até mim. Por causa da experiência que eu tenho e por causa dos comentários que eu ouço dos meus próprios alunos. Então, estudo com metas é estudo com resultados. Estudo com metas não é simplesmente cumprimento de horário. Então, eu quero fazer com que você pare de se auto-enganar. Eu sou fera, né? O gatinho ali, fantasiado de leão. Eu sou fera. Estudei 16 horas por dia. Cara, se você tivesse estudado duas horas com mais qualidade, talvez você tivesse aprendido mais do que se tivesse se matado de estudar às 10 ou às 12, às 14, às 16 horas do dia. Tá bom? Então, outra imagem que eu gosto muito é essa do balde. Por que aquele estudante que estuda sem método, aquele estudante que estuda do jeito errado, ele faz isso aí. Ele gasta muita energia, gasta muito recurso. Vai colocando coisa na cabeça e tudo vai embora. Tá bom? Então, vamos parar com essa história de auto-engano e vamos estudar do jeito certo. E seguindo aqui cada uma das minhas dicas, você vai conseguir melhorar muito a sua aprendizagem. Como eu sempre falo de forma repetida, um pequeno ajuste pode levar você muito longe. Se um foguete que vai pra Marte e tiver um parafusinho só solto, todo o projeto, toda a missão pode ir por água abaixo. Um foguete indo pra Marte pode explodir por causa de um parafusinho que tá solto. E a sua aprendizagem pode ir toda hora por água abaixo porque você está se auto-enganando, achando que estudar muito é sinônimo de aprendizagem. Se você estudar muito do jeito certo, beleza, você vai longe. Agora, se você estudar muito do jeito errado, vai ser que nem aquela história que eu falei do sujeito que corre em uma maratona calçando sapato de salto alto. Todas as ideias são muito parecidas e todas elas levam pra um mesmo lugar. Você precisa estudar com o método, você precisa estudar de forma organizada. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho preto, assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E se você ainda não tem o e-book Como Estudar, na descrição aqui embaixo do vídeo você tem o link escrito baixo, o e-book Como Estudar, clica no link e você vai receber esse livro maravilhoso aqui gratuitamente. Você vai receber no seu e-mail um link com o botão amarelo, vai apertar o botão amarelo, vai baixar o e-book no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop, no dispositivo que você tiver e vai poder ler todo o seu livro digitalmente. Você não precisa imprimir o livro, tá bom? Não precisa. É só ler no dispositivo que você possuir. O livro foi todo diagramado para que ele possa ser lido num dispositivo pequeno. Então ele tem letras grandes, figuras, é muito fácil de ser lido. E tem muitas técnicas de muita qualidade que vão influenciar diretamente na sua aprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.